Eu te amo, Dani. Me ama? Ai, meu Deus. Falou pra eu vir aqui, queria falar uns negócios. O que foi? Me abraça. Ah, safada! Ah, sacada! Sabia! Eu sabia! Sua ladra! Aê! Você tá louco! Eu sabia que você ia abraçar ele, mano. Mano, você apertou o braço! Você ama ele? Você ama ele? Eu sou louco! Queria pegar no Renan? Credo! Mano, ela chegou de novo com os mãos nos meus peitos, mano. Ah, tem hora! Como vocês eram dos perigos dos lados? Uma hora! Ok, Dani! Você gosta dele? Fica com ele, então! Renanado! Ah, ele fica na bunda! Você faz essa casa? Dani, você calou o que pro Renan? Renan! Ah! Por quê? Ah! Por quê? Calou que era banana! Renan! Fica com ele! Fica com ele! Tchau! Fica com ele! Fica com ele! Tchau! Estou aqui! Tchau!